Quanto que tá os Nintendão teu aqui? 350 350 Um controle, a fita e o jogo Um controle, a fita e o jogo Aqui é tudo jogos, né? Todos jogos PS3, PS4 Box One, 360 e o PS2 original Jogamos pra caramba Isso aí, meu irmão Isso aí Boas vendas Tamo junto Nossa Olha só Comandos em ação Europeus Que bacana Isso tá vendendo pra quanto? Isso tá 200 Pra colecionadores Isso aí Antigo, hein? Essa é ela em 1963 Foi comprado na Alemanha Meu Deus Made in German Quanto vale um trem desse? Eu tô vindo 250, né? A mais barata que eu vi na internet 750 reais Olha só Tá bonito o coder dela, certinho Fora o frente Aqui Aqui é o cantinho da Relíquia Só Relogeiro aí Olha o Adeildo aí Não é o Adeildo, é o Adeildo É outro já E os carrinhos Tem tudo aí Tem até um Opalão Como é que está? Tudo bom? Isso aqui foi fingimento Eu falo que no meu canal Não tem mentira Teve agora esse cumprimento Caraca Porque nós já tínhamos experimentado Já há um tempão Aqui só fala a verdade, né? Aqui é só a verdade Quanto isso aqui pra mim hoje? 30 Mas tem um chorinho, né? Tem um chorinho 25 É um Opalão isso aqui, cara? Não Ó Anos 80, sabe, né? Anos 100, grassroots Você sabe como é que é a raridade Mas já acabou o dinheiro Tem crédito? Cara, tendo o fio de bigode É, o que vale, né? Aí, ó Fala aí Você tá com a loja lá, né? Vamos lá Que rua aqui é mesmo? Rua Fernando Noronha 673 Boa Vista Enfrenta o Clube do Rio Branco Matusalém Curitiba Só a raridade A loja lá chama Matusalém Bicicleta, coisa de construção, janela, porta, vitro, tem de tudo Tem de tudo Lá o preço é bom Do chão ao teto Fazemos um acordo lá Isso aí E a antiguidade também, né? A antiguidade Fazendo coisa boa Isso aí, eletrônicos Eletrônicos Ó, tem mais carrinho no chão, olha Tem um carrinho ali, ó Agora eu vou de... De Opalão, táxi de Curitiba Tá aqui nas 20 aí, né? Isso aí, vamos que vamos Isso aí, pessoal Com imagens da Feira da Pedrinha Colombo, Paraná, Brasil Nós vamos embora Nesse domingão Dia 18 de junho Espero tenha mostrado pra vocês bastante coisa aí Tá? Muito som Tá bom Não deu pra... Pra perguntar muito esse preço Tá bom Mas... Tá registrado aí Vambora, Portalzinho Ô, Leão Vamos fazer o seguinte, ó Os caras estão achando que eu sou louco, Portalzinho Mas... Eles não sabem o que você fala comigo, né? Então... O seguinte, cara É... Vamos... Vamos embora E... Sempre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra você dar uma olhada mesmo Saudade mesmo Ô, Portalzinho É, eu acompanhei lá dentro do carro Você viu, né? Cinta de segurança e tudo Toda, você viu? Ah, que bonitinho Você foi roupinha Ganhou hoje Ganhou hoje esse shortinho Ai, que bonitinho Que lindo Isso aí Como é que ela chama? Ele, né? É ele, né? Ele Como é que ele chama? José José Aí, ó Ei, Gogo Que? Você te viu? Já De 10 minutos eu tô aqui Aí, ó Faz tempo que você tem ele? Faz um ano Um ano? E ele sobe, não sei? De bicicleta, de carrinho comigo Tudo Tá mentindo, né? Ô, tá aqui, ó Tá aqui, tá? Não demorou? Aqui ou ali, ó Que bacana, hein? Você vê? Cada um tem um bichinho que... Né? O José Eu lembro do C, cara Eu lembro que você tava com ele uma vez ali, é? Eu sei que ele colocava pra lá Isso Eu lembro do C, né? Aí, ó Que legal Ô, José, vamos trocar uma ideia aqui nós dois Como é que é teu nome? É de Milson O de Milson tá cuidando bem do C, José? Hã? Dá pra ver que tá Posso tocar no C, cara? Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe Sobe aqui, José Ó, ele é tímido, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Que beleza Tá vendo? Isso aí, meu irmão Vida longa pro C e pro nosso amigo José É nóis, irmão Tamo junto Valeu Tudo de bom Amém Isso aí, vamos que vamos O homem Isso aí, criança Vamos acelerar aqui Vamos embora já Eu ia embora Fui pro lado da Elba Voltei pra cá pra me procurar uma pilha Tem um caboclo que vende umas pilhas aqui Eu vou ver se é esse homem aqui que vende pilhas novas Eu comprei uns trenzinhos ali Preciso de pilha É você que vende pilha, irmão? É Quanto que tá o joguinho com quatro? Pilha pequena Pilha pequena Tá oito Tem de oito Tem de cinco Deixa eu ver elas Isso, essa pilha pequena Cinco reais Cinco reais Cinco reais Cinco reais Cinco reais Cinco reais Duas Por favor A outra de oito Que marca aqui Um pouquinho melhor Panasonic A de oito daria dezesseis Não faz quinze duas Consegue? Aí Fechou, meu irmão Boas vendas Aí Eu já comprei as pilhas do homem aqui Ô, perdão Ô, portalzinho Você bateu na pessoa ali, cara Consegui um barbeiro Não sabe onde anda, cara Anda direito comigo E aí, amiguinhos do Portal Anos 80 De retorno aqui com as coisas que eu comprei hoje nesse dia dezoito Dia dezoito de junho de dois mil e vinte e três Eu tenho um blackout assim de data, mas é assim que funciona, tá? Comprei, comprei, comprei hoje na Pedrinha Tava demais a Pedrinha hoje, show de bola Então aqui eu vou listar o que eu comprei hoje lá Gastei um pouco lá hoje, né? Eu comprei esse bichinho aqui Que falaram que é um macaco Mas eu acho que não é um macaco Tem um pezinho aqui virado Paguei cinco reais nesse bichinho feio aqui Só pra pular no cerquinho dos horrores Gostei porque ela tem as mãozinhas pra cima assim, ó E ela tá pedindo aqui pra você deixar o like, ó Que essa mãozinha suja dele aqui, ó Dela Tá pedindo pra você deixar o like aí no vídeo, tá bom? Comprei dois quinze polegadas seco Oito homens aí, tá bom? É um médio, né? Um médio seco, tá bom? Médio grave Como queira Tá bom? Aí dois falantes Dois falantes aí que foi refeito, né? Então o rapaz até que me vendeu ele Esqueci de pegar o nome dele lá Não sei se saiu no vídeo aí Ele faz aos alto-falantes, né? Ele refaz aí E deu aí na garantia Um par de quinze polegadas aí É... Pra ser usado aí Em som caseiro, né? Uma... Uma boa potência aí Pra som caseiro aí, né? Não é nada profissional, tá? A imã dele é bem grandinha Mas não é dos batatão, né? Mas é coisa boa aí, tá? Forte É... Vamos lá Então vamos dar continuidade daqui pra lá Daqui voltamos É... Essa Mônica aqui, ó A princípio meio antiga, né? Uma Môniquinha aí Antiga Aí eu comprei também aqui Esse porta-caneta de lata, ó Bem legalzinho de lata, tá? Acho que paguei também esse cincão Ali acho que foi dois real o cincão É... Uma câmera fotográfica aqui, ó Na caixa Minomatic, tá bom? Acho que paguei dez reais nessa câmera Na caixa aí, tá bom? Eu tenho várias câmeras lá no fundo E achei legal que ela tá na embalagem, né? Assim, ela tá ainda na caixa, né? E também essa daqui Que é uma fulaica, tá bom? Quem andava de fulaica aí na mão, era... Tava bom na foto, né? Falta a tampa traseira Tem um filme aqui, parece? Não, isso aqui é o rolete dele Ah, não, só o rolete aqui, ó Oxe, tá filmando lá em cima Tá aí, ó Uma câmera aí Que representa aí os anos 80 pros anos 90 já, né? O meu amigo Roberto Santa e Bela Catarola, tá bom? Ó, os catarinenses que assistem nós Aquele abraço Roberto, achei que você queria Meu queridos Titanic, tá bom? Duplo Aí, ó, Titanic duplo, meu irmão Tá aí Vou pôr junto Rapaz do céu O dia que eu for Pra Santa Catarina Eu não vou poder ir com Com o pretão, não Vou ter que ir com a Elba Encher a Elba aí Que cabe mais coisas do que O pretão ali Pra levar pra Santa Catarina Pro meu amigo Roberto Que eu já tô com um monte de coisa Ó, esse caminhão aqui é de domingo passado, gente Pra você ver minha correria tá aqui ainda Guardei tudo, não guardei o caminhão Até o rádio enferrujado Que eu comprei dos irmãos Tá lá ainda, ó Atrás do CBzão aqui É, vamos lá Comprei aqui Esse mini claque aqui Não sei quem que é esse caboclo aqui Mais esse carinha antigo Daí o cara falou Ah, faça três por dez Eu queria comprar esse carinha aqui Antiguinho, ó Tá vendo? Aí o O O meu amigo Foi vender Hoje o primeiro dia que ele foi vender, né? O Pera aí uma pausa pro nome dele O Glaucio Tá bom? O Glaucio Meu amigo Glaucio Já veio aqui em casa Já fui na casa dele A gente negocia rádios E Tá aí, ó Fala nisso Fala nisso Quem gosta de rádio aí Bem legal aí, né? Tá bom? SHG É... Vamos lá Comprei essas duas peças aqui Super, hiper interessante Tá gente É... Deixa eu ver como é que é Jeta isso aqui, ó Elas na verdade são secretárias eletrônicas, ó Com fita Isso é muito legal Da Panasonic também, ó Aí, ó Que bacana Fitas originais Essa tá enroladinha aqui Tem que destravar ela aqui, ó Mas são fitas da Panasonic Que vinha aí Na secretária eletrônica, né? Muito legal isso aqui O pessoal saia de casa Vinha a ligação Obviamente a ligação Não era atendida Que não tinha ninguém em casa A secretária eletrônica falava, né? Após o sinal Deixe o seu recado Aí começava a gravar Gravava aqui pro peão Aí o cara chegava, dava o play E ia ouvir as gravações Alô, seu Jorge Tem que depositar o dinheiro Da pensão do teu filho Alô, dona fulana Pague o aluguel Alô, não sei o que Entendeu? É por aí os recados, né? Então tá aí Outra fitona Panasonic Aqui, aqui falta uma Ou duas secretárias eletrônicas Aí, anos 80 Bem legal essas duas peças Vai ficar aí No acervo eletrônico Do portal Anos 80 Também Não menos Não menos importante Esse telefoninho aqui Que eu paguei 3 reais Tem até o número do cara aqui, ó É o 252 5028, tá bom? Olha lá, emergência Você apertava esse botãozinho aqui Pra emergência, né? Acho que aqui, ó Sei lá o foguinho Sei lá qual que é aqui Olha que bacana É da General Electric Da GE, gente Aí, ó A GE é pioneira no Brasil aí, né? De produtos, né? Muito bacana esse telefone, ó Olha que reza lenda que se demarcar Made in Singapore Singapur Você tem alguma coisa na tua casa aí Que foi feita em Singapura Singapura que fala Singapur Singapur Tá bom? Aí, ó Singapur é lá do lado da Jamaica Pra aqueles lados, né? Não sei como é que é também Diga aí você É... Mas é legal aí É um telefone todo rosa aí Meio salmão Meio rosa dos anos 80 aí, né? Das madame aí Cê tá louco Esses vidrinhos aqui Pra fazer umas ornamentação aí Comprei do meu amigo Nelson Esse carrinho aqui Com asas de gaivota Também um... Um camaro antigo aqui, né? Pra peça Usar rodinha Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Vamos lá Comprei todos esses artefatos de vidro aqui Eu já vou direto nesse colorido aqui, ó Que bonito isso aqui, ó Que show de bola esse colorido aqui, tá vendo? Agora vamos lá em que é cada um, ó Esse daqui, ó É um rato Tem a lua ali, ó Um rato Esse cristal Esse daqui Eu gostei demais desse aqui, ó Olha aqui pra vocês verem Que magia aqui, ó Que legal isso aqui É um lobos, criança Um lobo uivando Olha lá, ó Um lobo uivando pra lua Que massa, ó Olha lá Tem as estrelas ali, tal, tal E... E aí um lobo uivando pra lua Aqui, um farol, ó Olha que bacana isso aqui também Ó, vamos lá, ó Só no 3D, ó Um farol ali, ó Aqueles farol de porto, né? Pra iluminar aí para os navios Aqui, ó Flórida, tá? Deve ser a Flórida, nos Estados Unidos Esse cristaloidinho aqui, ó Num bird Tá bom Eu tenho lá no fundo já Esse pássaro E aqui Um... Um anjinho, né? Eu acho que é a mãozinha dele, né? Essa criança Ou é um pássaro, não Não, acho que é a boina dele Mas anjo com boina Ou anjo da Rony, será? Não sei Bom, parece um bule Mas também parece que tem asa de anjo Tem aqui o biquinho do bule Isso Mas eu acho que é um anjo Fazendo a mãozinha de benção, né? As crianças Olha aí o que eu tô falando asneira aqui Rapaz do céu É um anjinho fazendo uma benção As crianças aí, ó Cê tá louco Tá aí, muito legalzinho Então eu comprei esses três aqui Por dezinhos Roiais Deixa eu sentar no chão aqui Para eu continuar É... Esse toca-fita aqui, ó Muzi-craze Muzi-craze Crow Tá bom? É... Automatic Reverse Que maravilha, né, cara? Quando a fita acabava e voltava Isso é muito legal Tá? Balança Isso é só toca-fita É... Diga assim De passagem Que esses toca-fita Nem põe em funcionar, viu, gente? Esses toca-fita Eles não tem muito comércio É só para quem gosta mesmo aí Deixar no canto aí Para continuar no canto Ele tá muitos anos no canto E continua no canto Eu nem... Eu tenho um monte disso aqui Aqui Eu não me lembro a última vez Que eu pus um desses funcionar, tá, gente? Então eu compro isso aí do jeito que tá eu guardo Diferente dos rádios, né? Os rádios é outra conversa, tá bom? Então vamos lá É... Esse tojinho aqui também Comprei do meu amigo Glaucio Esse tojinho aqui da Sonic É para estar funcionando Tojo é marca, ô, cabeçudo Esse... Esse... Equalizador aqui, tá bom? Equalizador da Sonic Não tem nada a ver com tojo Aqui nem bombril, né? O cara fala bombril ali Aí vai ver um assolama E não é bombril, né? Bombril é marca Então tojo é marca Aqui é um Sonic, tá bom? Que não é aquele Sonic do desenho, né? Tá bom Mas tá aí, vamos lá Então o que que eu achei de rádio hoje? Somente este Pioneer aqui, né? Então hoje de rádio só veio o Pioneer aqui Que eu comprei do seu Antônio, meu parceiro E ele não sabe nem como tá aí, né? Eu vou testar esse rádio aqui, tá? Dos anos 80 aí o bichão É... Pra continuar aqui o assunto Então tá aí tudo essas coisas Mais dois cornetão Pra minha coleção de cornetãos Criança Aí, ó Dois cornetão Um dia Um dia Vocês vão ver o que que eu vou fazer Com esses cornetão Que eu tenho lá do outro lado Deixa Relaxa Deixa Deixa que eu tenho umas ideias aqui na cabeça E... Vai dar certo É... Vamos lá Eu comprei uma televisão hoje, pessoal E que que tá passando na televisão que eu comprei Eu comprei uma televisão Eu não sei quantas polegadas que é isso Diga aí você Eu sei que ela é grandinha, né? Não é... Eu acho que deve ser trinta e poucas polegadas Eu não sei Nem que tamanho que é também Deixa arder Eu vou pôr aqui o... Alguma coisa perto Pra vocês verem Talvez eu ponha minha mão ali Olha, minha mão tá lá Mas aqui, ó Ó Olha o tamanho dela aqui, ó É bem grande a televisão, né? Então ela tá... Olha lá perto da Elba, ó Tá dando altura do pneu, ó Comprei essa televisão hoje lá Tá na Pedrinha E tá passando o Portal Anos 80 ali Por quê? Porque eu já liguei Ela não é 4K, né? Então ela é uma HDMI, né? Ela é uma mais antiga Então ela tem entrada HDMI Eu liguei o TV Box Que eu comprei na Pedrinha Domingo passado por 20 reais Aí, ó TV Box, né? Então tá ligado o TV Box Pegando Wi-Fi E aí você pode assistir O Portal Anos 80 Se você tem uma televisão dessa E ela não pega a internet Ligue o TV Box Compre um TV Box, ó E ele pega a internet Que pega o Portal Anos 80 No YouTube Brasil Vamo lá Comprei uma coisa aqui Que eu assustei a minha mulher Agora há pouco eu entrei E eu quero isso aqui pra dentro Ela levou um susto Ela falou Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Parece isso mesmo Vocês tão pensando que parece Mas não é É um porta-guitarra Instrumentos aí, né? Então eu não vou abrir aqui Que eu pus essas coisas em cima Que eu já vou falar Então isso aqui vai usar Pra guardar umas coisas aí Uns brinquedinhos aí e tal Talvez eu ponha lá no quarto da Julia Que ela faz uma bagunça Aí põe as coisas dentro E põe debaixo da cama Daí quando ela quer tirar Ela se vira ali, né? Vamo ver o que que eu faço com isso Paguei 25 reais nessa caixa Onde você compra uma caixa dessa aqui Maravilhosa por 25 reais, gente? Não paga nem os puxador E as trancas por 25 conto É... Comprei também esse forte Apache Aqui, ó Forte Apache aí, ó Tá? É da Gulliver, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó É Gulliver's, criança Mas eu não sei se é os novos Provavelmente sejam os novos Que agora tem em todo lugar, né? E olha o que que eu comprei aqui, ó Um táxi de Curitiba Um Opala Igual o Gregorão Aí, isso, criança Igual o Brancão Igual o Gregorão Comprei do meu amigo Adeildo Comprei esse Opala Comodoro dele aí Da Glaslitz, criança Mais Um representante Que eu acabei de quebrar Mais um representante aí Pros anos 80 No portal Anos 80 É... Tá aí, ó O Graslitz Made in Brazil E esse porquinho Do nosso Banco do Estado Do Paraná, tá bom? Você que é de fora Aqui na... Antigamente Existia um banco aí Que era o Banco do Estado, né? Um banco aí Era uma estatal Do Estado do Paraná Que se quebrou aí Nos anos 90 E foi comprado Pelo Itaú, né? Então, beleza É... Tá aí Ele fazia poupança lá E ganhava esses porquinhos Aqui pra pôr moeda Algum ganancioso Foi lá e ó... Cortou o porquinho Então eu tenho vários aí É... Dá pra colecionar com várias cores, né? Não se acha mais Paguei 2 reais Nesse porquinho hoje E vem daí, Leão Com os... Os avisos nossos aí Da semana aí Beleza? Vamos que vá Então é isso aí, pessoal Chegou aqui a hora então Dos recados Vamos dar os recados Aqui pro pessoal Eu vou ler a minha parte, né? E o... Portalzinho, você vai ler a sua? Claro, Leão! Já tô aqui, ó! Já tô no jeito aqui, cara! Então beleza Eu leio um, você lê outro Como é que é? Ah, começa aí, Leão! Lê uns três Aí depois eu leio uns três Aqui, fechou? Tá bom, cara! Vamos lá então É... Quero mandar um abraço aqui, né? Eu fico mostrando o quê? Que eu não gosto de ficar me mostrando, cara Eu vou... Eu vou mostrar alguma coisa aqui Vou mostrar minha base aqui, ó! Enquanto isso, não A televisão não tá ligada lá Eu vou ver se eu mostro alguma coisa aqui Enquanto nós conversamos, cara Cê tá louco! É... Tava vendo as fotos aqui, ó! Ai, as crianças Tudo pequenininha aqui ainda É... Vamos lá! Apesar que eles não é tão pequenos, né? Vamos lá então, ô Portalzinho Eu vou ficar mostrando aqui as minhas bagunças aqui, Portalzinho Enquanto você... Eu vou ficar mostrando minhas coisinhas aqui Enquanto eu dou o recado Depois eu mostro você, tá bom, Portalzinho? Porque eu sou mais tímido que você Sem nada, cara! Cê fala um monte! Eu que não gosto de aparecer muito! Ah, se você é Portalzinho Que mau humor já cedo, velho! Então tá! Vamos dar um abraço aqui Vamos ser rápido aqui, pessoal! E me desculpa aqueles que eu não falar aqui Porque tem muita gente Muita gente mesmo aí E o pessoal escreve Às vezes a gente peca em não falar em todos aqui Vamos falar alguns aqui, tá bom? É... Vamos falar do Magui, do Claudio Que não tem aparecido nos vídeos lá comigo Novamente ali Um abraço pro Magui Qualquer dia desses Ele vai voltar à feira aí Tamo junto O Magui aí é uma pessoa espetacular, né? Pessoa do bem aí também, tá? Assim como todos os nossos amigos, né? O Roberto Penha Santa Catarina, tá bom? Dá um monte de VHF aqui Esperando você Olha a bagunça que tá isso aqui Cê tá louco! O Roberto é parceirão, né, Roberto? Todo dia na conversa toda hora, hein? Roberto, seguinte Você até me falou Ah, o que que eu comento? Eu falei, cara, comenta qualquer coisa aí Ajuda o Leão aí Comenta aí, cara Comenta qualquer coisa aí Porque ajuda nós Vocês todos, né? Comentem aí Pode ser repetitivo Pode ser boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Tá bom? Isso ajuda um monte Não chacoalha, Leão E a Jenny Abraço Jenny, tá bom? Ei Jenny, filha do seu ar lindo E toda a família aí Vocês estão no coração aí, tá bom? É... Vamos lá O... A Jenny e a família O Edson, né? O... O Edson Menoni, né? Lá de... De... De São Paulo, né? Da cidade de... De Santa Cruz do Rio Pardo Acho que é isso Tá? Um abraço pro Edson Tá sempre comentando e ajudando nós aí O seu Adão A Dona Rose A Dona Francisca, se eu não me engano ali Dá um abraço O Moedas, meu amigo Vai lá e pega da minha mão, Moedas Cara, deixa eu terminar a minha parte Cara chato Meu Deus do céu Tá, vai Faz a sua, então Mandar um abraço pro Dilamar aí O Dilamar, ele... Eu não preciso ficar mostrando papel, né, cara? Eu vou mostrar tua cara O Dilamar, ele é cunhado do... Cunhado do Marcos, o Leão Aquele cara que... Tá com o Momento Faustão em você, cara Ei, Portalzinho Que graça é essa, cara? Tá certo ele, cara O Leão... Eu sei que eu sou xarope Tem hora que eu falo demais Deixo o cara fazer o Momento Faustão em mim, cara Ficou legal, ficou massa Pessoal, mete o Momento Faustão em mim Ihuuu Tá vendo, Portalzinho? Tirou a onda comigo, hein, cara? E aí, Leão, aí naquela hora você calou a boca, né, cara? Então tá aí, eu vou mandar aí um abraço também pro... Pro Emílson Cardoso Sempre escrevendo aí, tá bom, Emílson? Um abração aí O... O João também, o Leão... O João Araújo, né? Escreveu aí pra nós aí Obrigado, João Tamo junto, cara! É assim que fala, Leão? Tamo junto? Ué, Portalzinho, faz a tua parte aí, cara Este marido... Ô, Portalzinho, deixa eu continuar aqui Depois você continua Eu vou pegar esse papel teu aí, cara Eu vou pegar esse papel aí E vou dar esses recados aí, cara Você tá muito enrolado Vamos lá É... O Paulo Roberto, né? O Valdir lá da Parnaíba, tá bom? É... No Piauí, um abraço aí pro Valdir, tá bom, Valdir? Comenta sempre aí Ajuda nós aí, meu filho Você deve tá num calor aí Nós tamo num frio aqui Que chega e dá medo É... O Paulo Roberto também O Paulo... O... O Paulo Jardineiro, um abraço Tá bom? Sempre conosco aí, né? Vamos lá O Vanderlei Gomes, de Minas Gerais Tá bom, Vanderlei? Legal aí os comentários Ajuda nós aí O... Rádio Orca FM Rádio Orca FM de Tezerópolis Tezer... Teixerópolis Teixerópolis Me diga lá onde é Teixerópolis Comenta aí, gente, tá bom? Coloca completo pra nós aí, tá? É... É... O nome... Teu... Instituição aí Ou canal Seja lá o que for aí, tá bom? E a cidade Aí a gente... Eu gosto de saber Da minha vida eu já sei tudo Eu preciso saber da sua, tá bom? É... Rádio Orca FM de Tezerópolis aí O Cleomar Duarte Também o César Weber Weber... Escrevi errado aqui Cê tá louco O Maico de Araucária Paraná Tá bom? O Maico aí comentou A Elaine, filha do seu Valdecir Meu vizinho aqui Ele mora aqui no conjunto Fala em vizinho Encontrei um casal Domingo Comentando Comprei deles uma antena Fui ver eles moram aqui Do lado de casa Mas do lado mesmo Aqui na outra quadra Tá bom? Que legal Não conhecia o Leão Não conhecia eles Agora conhece o canal E tamo junto aí É... Tá aí O Cleomar Tal, tal, tal Maico Elaine, filha do Valdecir Obrigado aí, ô Elaine Se inscrever no canal aí Comentar aí Ajudar nós aí, né? Teu pai é uma simpatia ali Gente boa, gente nossa É... A Neuza, né? O Portalzinho Agradeceu, né? Portalzinho E Leão? Esse shortão aqui ficou bom, cara Shortão aqui ficou bom Agora eu tenho que arrumar uma camisa A Julia pôs um cachecol em mim, cara Vê se pode Mas foi bom que tampou o frio, cara É... A Julia cuida do cê, cara A Julia... Ah, o teu papel caiu aí, Portalzinho Segura direito, cara Você tá doido Então tá, vamos aí Então tá Um abraço pro Emílson Cardoso Também pro Dilamar lá E o cunhado Marcos Que apareceu no vídeo aí Que o Portalzinho falou ali Né? O Paulo Faracobo De Rancharia São Paulo Aí, Paulo Já conversei bastante Com o pessoal de Rancharia aí, né? Pessoal aí Gente boa, gente boa Gente nossa Quando eu tava no Norte do Paraná Falava com vocês aí, ó Com a galera daí No caso Via PX aí, né? O De Castro, tá? O De Castro É... Também o Álvaro, né? O Adailto Meu parceirão aí Nós estamos sempre conversando Todo dia Meu amigo, né? O... O... Vamos lá O João Valfrânio, tá? Um abraço É... O José da Audio System Brasil Tá bom, José? Obrigado aí, tá sempre comentando aí Legal Legal O... 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 Os dados aí, tá? Se trabalha pro público em geral Se não trabalha Como que é o teu serviço Pode explicar no comentário aí Que nós passamos pro vídeo Tá, pessoal? O pessoal pede muito aí pra mim aí Ah, Leão, deixa o número Pessoal, eu não posso deixar meu número Meu número, senão eu não venço Tá? Eu deixaria normalmente Que que eu não tenho medo de nada não Eu deixaria meu número aqui O problema é que eu não venço, tá? Ó, nesse momento Eu vou abrir aqui pra vocês verem Eu vou abrir de longe aqui, ó Você quer ver? Eu vou abrir aqui Deve ter recado de um monte de gente aqui já, ó Quer ver aqui, ó? E eu fico tudo a hora atualizando Mas tem hora que eu peco com o pessoal É... Tem serviço aqui já, ó Tem... Tem um monte de coisa aqui pra... Pra responder E eu vou pôr aqui meu zap de longe Eu já dei uma atualizada nele Ó, eu vou pôr de longe aqui Vocês dão uma olhada Olha lá quanto verdinho Olha lá Eu não consigo, criança Eu não consigo Entendeu? Então é um monte de gente que sabe do meu número ali Conversa comigo o dia inteiro ali Eu tenho que sair Eu tenho que resolver Hoje mesmo tem aniversário do Felipe Um abraço pro meu Felipinho Olha ele aqui pequenininho aqui, ó Dez aninho hoje Cê tá louco, hein, Felipe? Já tá meio homem E... O que acontece? Tá muito corrido pra mim Tem que editar esse vídeo ainda Correria Aí eu quero pôr um WhatsApp Só pro canal aí Aí nós vamos... Vez em quando Mas aí não me xingue Se demorar dois dias Pra mim te responder, hein Tá bom? É... Correria pro leão aqui, ó Tá bom? Agora mesmo nem era pra mim tá aqui, ó Tô aqui gravando com esse malo aqui E terminar o vídeo aqui Editar e sair correndo Já pegar a fiorina ali E sair correndo Antes do almoço ainda Cê tá louco Acho que deve ser já Um... Dez e trinta Então tá, pessoal Tá aí É... E também, por enquanto aí Deixa o comentário Se você quiser que eu comente Alguma coisa sua aí Deixa nos comentários Também vai lá no Instagram Do portal Vai lá no... No Instagram E... Vai lá no Instagram Nosso lá Portal Anos 80 E... Põe ali no direct, né Na mensagem Clica em mensagem Escreve lá E daí Deixa arder aí Que a gente comenta aí Beleza? Obrigado Se inscreve no canal Deixa o seu like E vamos sempre Em busca da rede Tá bom, cara Tá Cê fala o final Oxe, meu Esqueci que esse cara tá no canal Esse cara é gente boa Eu gosto dele Espero que você não tenha sido falso Nesse finalzinho Falando que gosta de mim, cara Cara, claro que eu gosto de você Cê imagina Você é um cara gente boa, cara Tamo junto Ó, domingo Vê se acorda mais cedo, hein, cara Vê esse negócio De você ficar aí dormindo aí Não adianta não Domingo aí Tá chegando já domingo Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado Domingo, cara Sabadão Nó nem dorme, né Já fica bem louco Pra não ir pra aquela feira lá Beleza? Essa semana tá feio negócio de dinheiro em Porto Aos Unidos Vai ter que fazer um vale pra mim Acho que não vou comprar nada lá domingo lá, cara Se marcar vou levar umas coisas pra vender domingo lá, hein Não sei não Desossar uma coisarada barato lá naquela feira lá Beleza? Se inscreve e deixa o like Vamos sempre em busca Em busca Em busca da relíquia perfeita Em busca da relíquia perfeita É nóis Escreve e deixa seu like Manda um abraço pra mim aí Que vocês não tão mandando, gente Eu tô... Eu tô vendo tudo, hein Eu tô vendo tudo os comentários aí Quase não vejo meu nome E Portalzinho já se alugou Tchau, tchau Vamos que vai Tchau Tchau Tchau